E aí gente, aqui é só o passeio, é que também tem que ralar também, tem que trabalhar gente, é de baile e chuva, é no solo, e a gente pega. Olha que tá pegando um peso aí, eu tô pegando um peso do outro. Tu não é peso pra mim não, esse aqui não dá 10 quilos aí, olha aí. Olha só, a gente põe a ponte pra fora aqui, olha aqui. Ó. Aqui ó, o muco aqui, ó, 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 isso aqui é de atrapalhar gente, ó, ó, ó minha irmã, isso aqui ó, ó. Olha o trabalho aí, tem mais coisa que vamos pegar ali gente, ó, aquilo não para não, é de baile de chuva, é de sol, olha aí. É nada. Cuidando a criança aqui. É isso aí gente, agora já volta com mais aí, hein. Mais, mais, mais. Aí pessoal, a exploração aqui ó, esse 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 aqui ó. Se não tem aí gente pagou pra fazer serviço todo, ói, esse aqui ó, esse aqui ó. Sem conta aqui ó, essa exploração aqui, esse aqui me escora demais aqui. Ah, mas ele tomque da manhã, peda-ta boa, urn Studio, merenda, ahamando. Mas tá bom aí, hein, olha aqui, me escora, meu padrasto me escor 110, tá lá geená, ó. Tá vendo lá ó? Mendenos! Estou estourando aí, para trabalhar na chuva. Deu R$100,00 só, gente. Deu R$100,00 e mandou ele trabalhar na chuva. Eu tenho que trabalhar na chuva. A pessoa prendeu? Olha só, olha só. Oh! Tudo bem? Não sei se você vê, é louco. Trabalhando na chuva. Vai lá. Aprei ele. O cara está vindo lá para pegar, hein? O cara está vindo lá para pegar. É o Rumi? É o Rumi. Viu aí, gente? Dá o like aí, ajuda nós aí. Dá o like. Eu vou compartilhar com os amigos aí. Dá o like nos vídeos nossos aí. Ajuda nós aí.